Paróquia São Sebastião apresenta a Santa Missa. Amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a este encontro em que celebramos a Páscoa do Senhor. Agradecidos, coloquemos sob o altar as intenções de nosso povo aqui reunido. Manter-se firme na fé, eis o pedido. Em Jesus é possível encontrar Deus e seu amor. No silêncio do monte Oreb, Elias encontrou-se com Deus. No mar agitado, Jesus encontra-se com os discípulos que estão em apuros com o mar revolto. E a paz voltou a reinar. E nós, onde colocamos nossa fé? Irmãos e irmãs, neste segundo domingo vocacional, a igreja nos convida a rezar, refletir e viver como filhos e filhas, partilhando entre nós tudo o que Ele nos dá. E a trabalhar pela vocação familiar, dando uma atenção especial aos pais e aos que se preparam para o matrimônio, a fim de que assumam a vida em família como vocação abençoada por Deus. Na alegria de celebrarmos o Dia dos Pais e abrirmos a Semana Nacional da Família, entoemos o canto inicial. Música 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 Bendito seja Deus que nos convida a mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama a conversão. Música Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus, Todo-Poderoso, e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por minha Deus, nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, e nos conduza à vida eterna. Amém. Música Senhor, pardon, Senhor tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor tem de piedade de nós. Senhor tem de piedade de nós. Música 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 Olhemos. Vamos colocar de modo especial nessa Eucaristia a intenção de todos os pais falecidos e os pais também vivos. Música Deus eterno e todo poderoso a quem nos vamos chamar de pai, dai-nos cada vez mais o coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Música 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 Primeiro livro dos reis. Naqueles dias, ao chegar a Oreb, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos. Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Música Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto. Passado o terremoto, veio um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se o murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Ouvindo o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Amém. 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 Graças a Deus. Amém. 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 Aleluia. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós Senhor. Depois da multiplicação dos pães Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca E seguissem a sua frente Para o outro lado do mar Enquanto ele despediria as multidões Depois de despedi-las Jesus subiu ao monte para orar a sós A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho A barca, porém, já longe da terra Era agitada pelas ondas Pois o vento era contrário Pelas três horas da manhã Jesus veio até os discípulos Andando sobre o mar Quando os discípulos o abestaram Andando sobre o mar Ficaram apavorados E disseram É um fantasma E gritaram de medo Jesus, porém, logo lhe disse Coragem Sou eu Não tenhais medo Então Pedro lhe disse Senhor, se és tu Manda-me ir ao teu encontro Caminhando sobre a água E Jesus respondeu Vem Pedro desceu da barca E começou a andar sobre a água Em direção a Jesus Mas quando sentiu o vento Ficou com medo E começando a afundar Gritou Senhor, salva-me Jesus logo estendeu a mão Segurou Pedro E lhe disse Homem fraco na fé Por que duvidaste? Assim que subiram no barco O vento se acalmou Os que estavam no barco Prostraram-se Gente dele Dizendo Verdadeiramente Tu és O Filho de Deus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Nós amados irmãos e irmãs em Cristo Hoje nós estamos em diante Diante de um episódio Muito marcante Na vida dos apóstolos Foi quando eles Pegaram a barca Durante a noite E saíram Para fazer uma pesca Que na verdade seria uma Uma situação muito comum Muito simples Mas o interessante é que Eles partem sozinhos Eles entram na barca Naquele horário Muito tarde E resolvem sair Interessante E mais ainda Eles se lançam Em direção ao mar Aí a gente pode pensar assim O mar Todo para eles E eles Sem nenhuma segurança Porque é assim que eles se sentiram Imagine A água Eles ali à noite Não tinha nada Que desse Para eles A possibilidade De eles se sentirem Seguros Primeiro que eles não estavam Com Jesus Segundo que era um horário Muito tarde O mar Estava revolto O vento As ondas Então Toda aquela cena Mostra Um ambiente Totalmente Desprotegido E por que será? Por que que eles saem Para fazer essa pesca Essa pesca Por que que eles Abandonam O lugar seguro Que seria de fato A terra Porque ali eles Se sentiriam seguros Eles partem Para a vida E eles começam Ali a fazer Uma experiência Da solidão Do medo Da incerteza Da impossibilidade Eles estão Nas mãos Das intempéries Então Quase que improvável Uma certeza Se a gente for olhar Um pouco Essa cena A gente pode Traduzi-la A nossa Vivência Da fé No mundo Quando nós Nos lançamos Para viver Ou Para a vida Será que nós Conseguimos viver Primeiro sem a fé Será que nós Conseguimos viver E se manter Sozinhos Isolados Será que nós Conseguimos Nos sustentar A partir das nossas Próprias forças A partir daquilo Que a gente tem Ou daquilo Que a gente construiu Ou daquilo Que a gente é Os apóstolos Perceberam que não Mas eles tiveram A partir da experiência A resposta A resposta Então Eles partem Para a vida Eles se lançam Ao mar Assim como nós Também Quando Encaramos Essa vida Como uma Uma resposta De Deus Diante dos nossos Dos nossos Anseios E dos nossos Desejos É necessário O risco É necessário Arriscar Aquele que tem medo Ele não vai A lugar nenhum Aquele que tem receio Ele não se Consegue se estabelecer Ficar em pé Ele sempre vai fugir Encontrar um lugar De apoio Ele sempre vai Se refugiar Nas suas inseguranças Agora não é o que Deus quer de nós Deus quer de nós O risco Deus quer de nós A insegurança Deus quer de nós A coragem Tanto que ele disse Para Pedro Tenha coragem Pedro Venha O andar de Pedro Sobre as águas Essa imagem é forte Né? A fé É como caminhar Sobre as águas Quem disse Que seria o contrário Não é caminhar No chão No solo Porque senão Jesus Os deixaria Ali no chão Para essa Demonstração De fé Jesus pediu Para que eles Caminhassem Sobre as águas E muitas vezes Na nossa vida O caminhar Nas águas Significa Não ter medo Daquilo que nós Não conseguimos Enxergar E nem A nossa Capacidade humana Entender Como é que eu vou entender E explicar a fé Para cada um de vocês Não tem como Tem que se viver Tem que se arriscar Tem que se atirar Tem que permitir Viver na impossibilidade Na dúvida Qual que é o princípio Da filosofia? É negar Para se investigar Não é assim? A filosofia Primeiro nega Depois ela investiga Porque Está negando Aí sim Descobre Possibilidades É como a nossa fé Quando a gente nega Pode perceber Existem em nós Muitas razões Para a gente acreditar Por que que eu estou duvidando? Por que que eu chego Em determinado momento Da minha vida Eu falo assim Meu Deus Aonde que o Senhor está? É um bom sinal É sinal de que você Está no caminho certo Que você está Caminhando sobre as águas Que você não é Tão seguro assim E que depende De Deus Depende da sua Proteção Do seu amor O que que Pedro viu Quando olhou para Jesus Caminhando sobre as águas? É um fantasma Ou seja Ele não conseguiu Enxergar Naquele momento Que ele estava Tateando A fé É um pouco isso A gente tem que ir Aos poucos Sabe Procurando um lugar Para se apoiar Um lugar Para a gente se Encontrar Principalmente Em Deus Em nós mesmos Na nossa própria vida E vamos concordar Meus irmãos Minhas irmãs Hoje no mundo Toda essa Experiência de fé E toda a nossa Vivência de fé Até hoje Tem nos deixado Marcas Muito grandes Até de dúvidas Antigamente Eram os pagãos Que não acreditavam Parece que hoje Mudou um pouquinho isso, né? Os cristãos Hoje estão duvidando E por quê? Por que que nós duvidamos Da presença de Deus Na nossa vida? Por que que a gente chega Em momentos da vida A gente Acaba criando Uma certeza Uma segurança De que Deus Aonde o Senhor está? Diante de tudo isso Que eu estou vivendo A minha vida está Se despedaçando Então Como crer No mundo de hoje? Aonde nós podemos Encontrar Para a segurança Da qual nós precisamos Para nos sentir sustentados Sendo que Deus nos coloca No mundo Aonde existem Inúmeros motivos Para a gente duvidar A gente não Não diz Hoje, né? Que antigamente Parece que A gente não encontrava Motivos de dúvidas Era crer E crer E pronto Aquilo que o pai falava Era aquilo que o pai falava Hoje parece que o mundo Deu uma viravolta Não existe uma certeza Nem existe uma verdade Mas espera aí Tudo bem Podemos até Encontrar uma experiência Religiosa No mundo de hoje Diferente Daquela que se viveu No passado Mas Nada Pode Contradizer A uma verdade Absoluta Nada pode Contradizer A uma verdade Que nós temos E que nós Por experiência Própria Sentimos Como a presença De Jesus Na nossa vida E que a gente Vai encontrando Respostas Ao longo do tempo Na extensão Da vida Será que nós Cremos Hoje Como No começo Da nossa vida Acreditávamos Em Jesus Olha um pouco Para dentro de você Faz uma retrospectiva Na sua vida Diante de todas As experiências Que você passou Elas não fazem Uma diferença também Porque uma coisa É você acreditar Porque alguém disse Ah, eu acredito Porque me disseram Outra coisa É você acreditar Porque você viveu Uma experiência De fé Chegou até aqui Porque nós Temos que ter Uma certeza Dez Dificuldades Não faz uma dúvida E não adianta Porque não faz Porque se a gente For contar as dificuldades Para a gente Duvidar E não crer Em Jesus Elas são Nada Diante da Grandeza de Deus Diante do seu amor Infinito E misericordioso Porque empecilhos Na vida Nós vamos ter E vamos encontrar Inúmeros Até inventamos Por exemplo Nosso próprio pecado Uma forma da gente Se afastar de Deus Não crer Não acreditar Quando a gente Acredita nos ídolos Ou em nós mesmos Nas falsas crenças A gente Não se solidifica Não se estabelece Em Deus Na sua presença Com certeza A gente vai chegar Um momento Para não acreditar Porque Eu não encontrei A segurança Que eu precisava Para viver Agora A partir do momento Que eu encontro Uma segurança Que eu sei Quem é de fato Jesus Nada Na minha vida Muda Tudo vai passar Mas a fé Vai permanecer É como São Paulo Uma vez diz Eu sei Em quem Eu pus A minha confiança Até Pedro No evangelho De hoje Quando ele disse Salva-me Senhor Ou seja Me tira Desse lugar Da impossibilidade Aonde eu não consigo ver Deixa-me enxergar E ele confirmou Disse Senhor Eu creio Que tu estás aqui Mas ele só Acreditou Porque passou Pela experiência Do não Acreditar Porque duvidou E O que eu disse Duvidar É algo muito saudável Para nós Não é ruim Não nos tira Para onde nós É muito forte Por isso que a gente Diz o amém O amém É a confirmação É a gente dizer Eu quero É como se a gente Desse um atestado Para Deus Diante Até das nossas Inseguranças De dizer Senhor Eu não consigo Vê-lo Eu estou caminhando Sobre as águas A minha vida É um caminhar Sobre as águas Mas eu creio E cada vez Que eu me encontrar Na vida assim Duvidando É Vivendo Cercado De impossibilidades De temores De insegurança Se você disser Para qualquer pessoa Será que eu estou Perdendo a minha fé Pode ter certeza Que é o contrário Disso Porque quanto mais Inseguros Nós tivermos Mais certos Da presença Amorosa de Deus Porque ele não mora Em outro lugar Ele mora ali E ele sabe Aonde nós estamos Sabe aonde nós Vamos chegar Depositando nele A nossa confiança Dia após dia Como um professo Como aquele que crê Como aquele que atesta A sua fé Por amor Porque quando a gente Deposita em Cristo O amor A gente sabe Que no fim Nós teremos Uma resposta E essa resposta É dada a Deus Todos os dias Da nossa vida Então vamos pensar Hoje Um pouco nessa Caminhada de fé Que nós fizemos Até aqui Até aqui Onde eu estou Hoje Como que eu Hoje respondo Para Deus Diante de tudo Que eu já vivi Até hoje Por isso Vamos fazer A profissão De fé De Pedro Eu creio Senhor Na tua Infinita bondade Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Crê-lhe os Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir A julgar os filhos dos mortos Crê-lhe o Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Ao Deus da vida Ergamos o coração Em prece suplicante Pois em seu amor misericordioso Jamais nos abandona Digamos todos Senhor Fortalecei Nossa fé Inspirai vossa igreja E guiai-a sob a luz Do vosso Espírito Para que seja sacramento vivo E presente de vosso reino Nós vos suplicamos Senhor Fortalecei Nossa fé Fortalecei Nossa comunidade Na fé E na vivência Do Evangelho de Jesus Nós vos suplicamos Senhor Fortalecei Nossa fé Despertai-nos Despertai-nos para a solidariedade Para que vivam Para que vivam com alegria Na união e na paz E testemunham E testemunham em vossa bondade Nós vos suplicamos Senhor Fortalecei Nossa fé Deus Trindade Que é modelo De perfeita comunidade E também modelo De família Senhor Que nossas famílias Sejam testemunhas De unidade E amor Para o mundo Nós vos suplicamos Senhor Fortalecei Nossa fé Rezemos também Pelos nossos dizimistas Que fazem aniversário Esta semana Por Ana Glória Machado Simões Clara Inês De Lima Delma Vianne Rogério Carlos Antônio Zambiasi Francisco Teodoro Souza Inácio Louela Barroso Cordeiro Geraldo Benedito Pereira Isabel Cândida Duarte Leandro Marques De Souza Maria de Nudes Liberato Aparecida Maria Izequio Rodarte Éder Denizete Da Costa Marcos Vinícius Pereira Dos Santos Ana Cláudia Freitas Passos Ivan Kleber De Oliveira Cortês Joaquim Laurilo Dias Josinez Rodrigues Maria Aparecida Do Nascimento E Osmar Teófilo Braia Júnior Por eles E por elas Peçamos ao Senhor Rezando Senhor Fortalecei Nossa Fé Acolhei Nossa Prece Senhor Deus E contando Com vosso amor Fazendo-nos viver Fielmente A vosso Filho Jesus Que convosco Vive E reina Para sempre Amém Amém Evangelho Amém. 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 Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons que concedestes a vossa igreja e que agora vos oferece. Transformai-os por vosso poder em sacramento de salvação por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Temos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, nós nos agradecemos, Deus Pai Todo-Poderoso. E por causa de vossa ação no mundo, os louvamos pelo Senhor Jesus. No meio da humanidade, dividida em contínua discórdia, sabemos por experiência que sempre levais as pessoas a procurar a reconciliação. Vosso Espírito Santo move os corações, de modo que os inimigos voltem à amizade, os adversários se dêem as mãos e os povos procurem reencontrar a paz. Azei de nós, ó Pai, instrumentos de vossa paz. Senhor Pai, porque é obra vossa que a busca da paz vença os conflitos, que o perdão supere o ódio, a vingança dê lugar à reconciliação por tudo de bom que fazeis. Deus de misericórdia não podemos deixar de vos louvar e agradecer. Unidos ao coro dos reconciliados, cantamos almas sovas. Amém. 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 Deus de amor e de poder louvado sois em vosso Filho Jesus Cristo, que venho em vosso nome. Ele é a vossa palavra que liberta e salva toda a humanidade. Ele é a mão que estendeis aos pecadores. Ele é o caminho pelo qual nos chega a vossa paz. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz. Deus nosso Pai, quando vos abandonamos, vós nos reconduzisteis por vosso Filho, entregando a morte, para que voltássemos a vós e nos amássemos uns aos outros. Por isso, celebramos a reconciliação que vosso Filho nos mereceu. Cumprindo o que Ele nos mandou, vos pedimos, santificai por vosso Espírito estas oferendas. Antes de dar a vida para nos libertar, durante a ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças e o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Naquela mesma noite, tomou nas mãos o cálice, proclamando a vossa misericórdia, deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Ó Deus Pai de misericórdia, vosso Filho nos deixou esta prova de amor, celebrando a sua morte e ressurreição. Nós nos damos aquilo que nos destes, o sacrifício da perfeita reconciliação. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Nós nos pedimos, ó Pai, aceitai-nos também com vosso Filho. E nesta ceia, dai-nos o mesmo espírito de reconciliação e de paz. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Ele nos conserva em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo José Manza, com todos os bispos e o povo que conquistastes. Passei de vossa Igreja, sinal da unidade entre os seres humanos, é instrumento da vossa paz. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Assim como aqui no seu início, ó Pai, a mesa do vosso Filho, é união com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com todos os santos. Reunindo um mundo novo, onde brilha a vossa paz. Os homens e as mulheres de todas as classes e nações, de todas as raças e línguas. Para a ceia da comunhão eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A voz, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo. Toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, rezemos confiantes. Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que cesses aos vossos apóstolos, Eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus. Retirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos nós convidados a participar do banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem tereis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Senhor, eu não sou. Senhor, eu não sou. Amém. 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 Oremos. Ó Deus, o vosso sacramento que acabamos de receber, nos traga a salvação e nos confirme na vossa verdade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Comunicado paroquial A comunidade de jovens AFLA convida todos os jovens e adultos que participam do encontro Guadalupe e do TLC para participarem da Santa Missa no próximo sábado, dia 19, em homenagem à Nossa Senhora Então hoje nós iniciamos a Semana da Família Então tem aqui o nosso livrito que foi já entregue para todos os grupos de reflexão para todas as comunidades para você que faz parte de um grupo de reflexão, de alguma comunidade você pode acompanhar E também será entregue para todos essa carta do nosso bispo Dom Giseleza Neto sobre a Semana Nacional da Família que tem como lema este ano O amor jamais acabará Então é bom que você leve para sua casa você faça a oração com a sua família E pense nisso nessa semana Vamos intensificar um pouco mais as nossas orações em família Rezar juntos durante essa semana Eu também queria agradecer muito a pastoral do Dízio que está aqui pelo belíssimo baile de ontem Parabéns pelo trabalho de vocês, pela dedicação Ao mesmo tempo que foi cansativo mas foi muito gratificante E a gente sabe que quando a gente se desgasta pelo reino a gente acaba construindo um reino de Deus muito melhor e muito maior E dizendo então à comunidade que a partir de onde agora nós já vamos fazer o contrato com com o pedreiro e também com o servente o seu ajudante para a gente começar então ali a reforma na casa de oração Então a gente vai começar agora o levantamento dos muros Então essa será a nossa próxima etapa da pastoral do Dízio Então muito obrigado Parabéns a vocês e pelo trabalho Na sala de pães E eu queria avisar a comunidade também que no dia 13 de setembro um domingo Eu estou avisando com antecedência para a gente se programar O Monsenhor Hilário comemora este ano 100 anos de vida Imagina gente Então nós vamos celebrar uma missa no dia 13 de setembro às 3 horas da tarde Eu coloquei esse horário da tarde para dar a oportunidade para os padres saírem das suas paróquias para vir com a celebrar a missa Então no dia 13 de setembro ainda ainda está longe Não vai ter a missa da noite Porque nós vamos fazer uma missa especial para o Monsenhor Hilário Nós vamos fazer um bolo comemorativo ali na porta da igreja para todo mundo participar Eu já mandei fazer o convite Vou convidar todos os padres Casa Serigiosa aqui da Diocese Os bispos também que passaram por aqui E quem vai presidir essa missa é Dom José Lanza Neto Então ele já está confirmado a sua presença Então que a gente já anote na nossa agenda Será uma missa muito festiva para o Monsenhor Hilário E se alguém desejar nos ajudar com a confecção do bolo Fala, padre, eu conheço alguém que faz Alguém que conhece Alguém que faz Ou financeiramente se você puder nos ajudar É só me procurar Eu quero fazer um bolo cumprindo esse imenso ali na porta da igreja Para todo mundo Depois da missa O Monsenhor Hilário A gente canta parabéns para ele E comemorar essa data tão importante Então 13 de setembro Três horas da tarde Estão todos convidados Então eu queria agora Encerrando a nossa santa missa Convidar os pais que aqui estão Para que recebam uma bênção especial nesse dia Pode vir para cá Que é tão importante para vocês E a gente agradece o dom da vida de cada um de vocês Também Pode, claro Queridos pais Como não falar de vocês Vocês que são como estrelas Sempre brilhantes E presentes em nossas vidas Por isso Receberam uma missão divina Que os aproximam do Criador Como espelho Recebe a luz de Deus E a reflete sobre seus filhos Os pais São pilares da unidade E bem-estar familiar Cujos frutos São filhos bem formados E conscientes Hoje A igreja inicia Em todo o Brasil A semana da família E nós pedimos Ao Senhor da vida Que cumule de bênçãos Aos seus corações Desejando que neste dia Dos pais Em suas famílias Vocês sintam A bênção do Pai Sobre vocês E a certeza De que cada qual Na sua diferença Está muito Muito perto Do coração De Deus São os votos Da equipe De liturgia A todos os pais Presentes E ausentes Deus abençoe vocês A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu E a terra Senhor nosso Deus Que a esses Vossos filhos Concedestes A vossa graça Em abundância Para que entre As vicissitudes Da vida Pusessem em vós A sua esperança E experimentassem Também o quanto Sois bom Nós os pedimos Por teres Cumulado De favores Durante Tão longos Anos Nessa dedicação Para com seus Filhos e filhas Pedimos também Senhor Que eles renovem Pela juventude De espírito Gozando Da sua saúde Tanto física Como espiritual A darem A todos Esse agradável Exemplo De vida Então por intermédio De Nossa Senhora Aparecida Eu agradeço A cada um De você Pai É que veio Essa celebração Receba esta Benção da mãe E se sintam Confortados Nessa noite Tão especial Saindo daqui Abençoados Protegidos Iluminados E guiados Sempre pelo Espírito Santo Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Viva os Pais Abertura Abertura A gente poderia agora se abraçar, cumprimentando o outro, dando a paz de Cristo. Felicidade. Parabéns, Pai. Você é Pai de todos. Pai. Parabéns. Felicidades. Parabéns. 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 Que é a nossa paz espiritual. Amém, obrigado. Parabéns. 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 Muito obrigado. Que coisa boa, viu? Vai fazer 83 anos agora. É? É um pincelhão. Que bom, gente. Obrigado, senhor. Parabéns. Parabéns. Vamos todos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Viva as paz. Aplausos Bendigamos ao Senhor Obrigado a vocês Vestima, meu amigo Você tá bom? Vestima Parabéns 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 Paróquia São Sebastião Apresentou A Santa Missa Parabéns 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 Parabéns